No Espaço Conheça-te nós temos a Maratona do Autoconhecimento. É um evento consagrado, um evento que já ocorre uma vez por mês aqui na casa para poder ajudar você. Você usando alguns horários, passando por consultas, por atendimentos mais rápidos. É um pronto-socorro que vai ajudar você naquele ponto, naquela situação da sua vida. Eu sempre falo que a vida, a gente não vive em pronto-socorro, mas para uma emergência é necessário. Então nesta Maratona nós temos vários atendimentos. Eu posso fazer o equilíbrio da sua assinatura, número da sua residência, ajudar você a entender melhor os seus processos naquele momento. Nós temos a astrologia, o oráculo astrológico, nós temos a limpeza xamânica dos chakras, energização do seu campo vibracional. Nós temos os oráculos tarô. Eu gosto de falar que o tarô não como adivinhação, mas como uma terapia, como uma ajuda, uma busca para algumas respostas. E vamos tendo sempre mais novidades, profissionais e terapeutas que vão fazendo parte do nosso quadro, da nossa vida e da nossa casa. E não esquecendo que no Espaço Conheça-te, completando 10 anos agora em 2012, nós temos um lema que é muito importante. Atender você como nós gostaríamos de ser atendidos. Receber você como nós gostaríamos de ser recebidos. Portanto, nós temos um comprometimento com o autoconhecimento. É o autoconhecimento que nos permite a mudar processos, mudar padrões e crenças e fazer a diferença na nossa vida de uma forma melhor, de uma forma mais positiva. Venha para o Espaço Conheça-te. Esse é o nosso convidado especial. O Espaço Conheça-te. O Espaço Conheça-te.